Jovens são agredidas durante assalto na madrugada em Aracatuba. A repórter Jéssica Tábuas conversou com as vítimas. As duas jovens passeavam pela rua Marcílio Dias, zona norte de Aracatuba, quando foram abordadas por um rapaz que anunciou o assalto. Com detalhes, uma delas conta como tudo aconteceu. Veio me perguntar a hora, eu disse que não tinha, continuei andando, e aí ele veio, começou a me seguir e anunciou o assalto. Falou para eu passar o celular, falou que ele estava armado, mas como o celular estava dentro da calça, ele não viu. Mas eu estava com a minha bolsa, então ele me agrediu por trás, me deu um soco no rosto, me derrubou no chão e tomou a minha bolsa. Os hematomas pelo corpo são visíveis, na perna, nos braços, em vários locais. Uma situação traumática. Eu fiquei nervosa, eu me machuquei bastante, ele levou meus documentos, carteira, bolsa, então a gente ficou preocupado na hora, ficou meio sem saber o que fazer. Pelas imagens internas de segurança de um dos estabelecimentos comerciais, é possível ver quando o rapaz aborda as vítimas. Os três entram em luta corporal. Ele estava com aqueles palitos de ferro que você usa para tirar a cutícula, ele não levou a bicicleta, ele só queria o celular, como ele não viu o celular, ele catou a bolsa e saiu correndo. A gente gritou socorro e ninguém veio ajudar, a gente brigou com ele por uns dois minutos, eu acho, sei lá, um minuto, e ninguém veio ajudar. E na hora que ele saiu correndo, da rua do lado que eu corri atrás dele, deu para perceber que o carro saiu atrás dele, ele parece que ou o carro bateu nele, ou ele bateu a porta do carro e entrou para dentro do carro, porque fez um barulho, tipo, de alguma coisa batendo. As imagens do circuito de segurança devem ajudar a polícia a identificar o autor do crime. O caso será investigado.